Música Salve galera da Arte Blitz, Marcelo Melo Júnior, aqui nessa noite do lançamento de Arcanjo Renegado. Então estamos recebendo os amigos com aquela expectativa grande, porém um momento muito feliz e especial. Música Durante 5 anos da minha vida, eu convivi com o entorno de mais ou menos quase 30 policiais do BOPE, né? E eu convivi 24 horas por dia nesses 5 anos. Eu tive um problema e nesse problema acabei andando com escolta policial. E essa escolta acabou pegando intimidade comigo, me contando várias histórias também. E eu achei muito interessante poder contar parte dessas histórias junto com outro tipo de trama que ocorria no Rio de Janeiro. Então, na verdade, o que eu fiz ali foi uma colagem de histórias que eu ouvia, tanto no aspecto social, no aspecto político, policial. E tentei, de alguma forma, trazer um pouco da minha experiência, né? Nesse momento o Afro-Reg existe há 27 anos, eu estou à frente do Afro-Reg há 27 anos, de tentar criar algo que gerasse um interesse pelo público supra a classe social. Música Fizemos várias reuniões também na LERJ. Reuniões fechadas com os deputados e deputadas, que me passaram muitas coisas. Eu fui com uma listinha de perguntas, eu fui com um questionário de perguntas que eu queria saber, que eu tinha dúvidas, sobre essa articulação, como é que é feito esse jogo, como é que são essas disputas. Então, assim, muita coisa para você saber, essa energia, né? Esse poder, que é um poder muito grande, assim, que a Manuela tem. Você ser presidente da LERJ, você poder... O governador não pode fazer nada se você não dá o aval, se você não autoriza aquela pauta, né? Inclusive, ela escolhe a pauta que vai para a discussão. Eu faço custódio, Marx, governador do Rio de Janeiro, o desgovernador do Rio de Janeiro, é... qualquer semelhança com a realidade, não é mera coincidência. E foi um trabalho maravilhoso de fazer, é uma grande responsabilidade interpretar uma figura dessas e... E eu estou muito feliz, acabei de maratonar hoje e eu estou empolgadíssimo, estou feliz para mais de metro, assim, está muito bom. Música Quando eu tive que assistir uma gravação dentro da comunidade, foi muito intenso e louco de perceber como é que a comunidade vive com tudo isso, né? Com a polícia, com a criminalidade e o povo normal, tudo isso se mistura. E vendo a série, hoje em dia eu reflito bastante sobre o papel da polícia, é... até cruel, que... Cruel a forma como eles vivem, no sentido, assim, de terem que encarar a morte o tempo inteiro. Música Acho que é muito mais a questão de trocar os lados, né? Eu sou negro, venho de comunidade, então o meu contato com a polícia era muito diferente do contato que eu tive por conta desse trabalho. Então, o que eu tenho como resultado de tudo isso é a humanização das pessoas, a humanização do ser humano, o respeito pelo próximo, pela profissão, pelo que faz, cor, classe, religião. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de cumplicidade com as pessoas, respeito. Então, acho que eu pude ter um pouco mais desse lado humano dessas pessoas que vestem uma farda e vão garantir uma segurança pública, de uma certa maneira, e também tentar se manter seguro na medida do possível. Tenho dez anos no Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, e eu trabalhei no treinamento e na sala de roteiro da série Arcanjo, o Renegado. Depois, inventaram de me colocar no elenco também e foi uma experiência maravilhosa. Eu e o meu amigo Major Luciano Pedro, que também trabalhou na preparação do elenco, nós ficamos extremamente felizes em ver realmente esse resultado. As técnicas aplicadas ali, ensinadas para os atores, foram usadas em sua plenitude, todo mundo atuou perfeitamente e podem até ser confundidos como verdadeiros policiais. Meu personagem é a Capitã Luciana, ela é uma mulher muito forte, muito amorosa, muito responsável e acho que ela acredita num mundo melhor. Ela é a pessoa que consegue dobrar ali o coração duro do Mikael. A gente julga muito pelas notícias que a gente vê no jornal e acho que depois que você entra dentro de um universo policial, que você entende o dia a dia de um policial e você vê a dificuldade, o trabalho físico, psicológico que eles têm que ter assim diariamente para poder lidar com essa profissão. Para mim foi muito gratificante entender o policial no Rio de Janeiro, principalmente o policial feminino e você vê a dedicação e o amor, a quantidade de pessoas que estão ali dentro dessa profissão por amor, para proteger a gente. A mulher que fica todos os dias, claro que se acostuma, porque eu conversei com uma que também tem essa situação, ele se acostuma com essa situação, mas ao mesmo tempo tem aquele medo ali, né, de será que o meu marido vai voltar, será que o meu irmão, meu pai, meu filho, enfim, vão voltar. É um drama, é um trabalho muito importante, super necessário, mas que gera uma certa tensão em quem está em casa esperando. Então Sara é essa mulher e depois disso ela ainda perde e ela tem que criar um filho sozinha e ela vai ter que se reinventar e às vezes até com olhares contra as opções que ela fez para a vida dela. Não posso falar o que é ainda para vocês, tem que assistir. A minha personagem é a Paloma, ela é madrinha e melhor amiga da Sara, que é a Erika Janusa, e é ex-namorada do Marcelo Mello, nosso protagonista. Vamos ver o que vai acontecer com esse casal. O mais incrível é trabalhar com galera de cinema, entendeu? A equipe é muito, muito de cinema e os atores maravilhosos, né, Erika Janusa, maravilhosa, Marcelinho, Alex Nader, que é meu amigo também, todo mundo arrasando, eu estou muito feliz de estar em um projeto como esse, que me emocionou desde o dia que eu li para o teste, que eu li o roteiro inteiro para fazer o teste e me apaixonei, sabia que ia ser sucesso. Eu faço o personagem Barata, que é o assessor do governador, um cara com muitas estratégias, ele sobrevive nesse meio hostil e ele também faz parte dele. A partir do momento em que ele tem muitas caras, ele é dissimulado, muito esperto e ele arma o jogo e vê o circo pegar fogo. É esse tipo, ele é desses. E ao mesmo tempo ele tem um carisma, é uma mistura muito engraçada. A maioria das personagens tem um caráter duvidoso. E ela, literalmente, é o retrato dessa série de nós, de nós brasileiros, da nossa política, do nosso comportamento e dos nossos valores. O mais instigante foi poder viver na pele um policial de operações especiais. E é realmente algo que a gente não imagina. O renegado, além desse tema policial, ele traz discussões bastante abrangentes no campo da política, onde a gente vai mostrar, sei lá, um governador que não é muito sério, né? Um governador cheio de tramóias. Então a gente vê uma política suja, assim. A gente vê essa negociata entre os poderes, né? Eu acho que vai ficar bacana e vê também a realidade do policial e a realidade de quem mora nas periferias, quem mora nas comunidades. O Ronaldo, ele é um ativista muito engajado em todas as causas humanas, as causas sociais. Então ele vai lutar o tempo inteiro contra os abusos de autoridade da polícia carioca. E vai lutar muito pelas minorias, que na verdade são as maiorias no Brasil. Sou engajado pelas questões humanas, eu acredito no ser humano, eu acho que a gente não precisa fazer todo esse mal ao planeta e ao próximo que a gente vem fazendo. Então esse é o tipo de personagem que eu me identifico com a voz dele. E são tempos de lugar de fala. Então eu me senti com a possibilidade de ter lugar de fala para representá-lo. Então eu me senti com a possibilidade de ter lugar de fala para representá-lo.